E aí, pessoal, beleza? Meus amigos, vamos iniciar a nossa cobertura da rodada de hoje, dos playoffs, falando sobre Minnesota Timberwolves e Phoenix Suns. Esse jogo terminou agora há pouco e numa noite onde Anthony Edwards e Carl Anthony Towns não jogaram bem, numa noite apagada das grandes estrelas, os coadjuvantes do Minnesota apareceram, brilharam e lideraram o time para uma grande vitória por 105 a 93. E com essa vitória, o Minnesota abre 2 a 0 na série, meus amigos. Grande resultado do Minnesota e resultado horroroso para o Phoenix Suns, que vai agora para o Arizona com duas derrotas na mala. É complicado, Phoenix, complicado. Falar sobre o jogo, contar a história da partida para vocês, mas antes, peço para que você deixe seu like, né? Se não deixou, ajuda demais o engajamento. E se não for inscrito, se inscreva para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Vamos lá. O jogo começou, rapaziada, com o Minnesota conseguindo se impor. A defesa do Minnesota começou muito bem o jogo. O Minnesota começou forçando erros do Phoenix, conseguindo capitalizar bem em cima desses erros. O Minnesota foi muito bem explorando o garrafão do Phoenix nos primeiros minutos, principalmente com o Ruud Gobert. Gobert foi bem acionado ali no garrafão. E aí, o Minnesota conseguiu abrir 8 a 0 no começo do primeiro quarto. O Phoenix Suns demorou para entrar no jogo, mas aos poucos o time foi diminuindo o prejuízo. A defesa do Phoenix apareceu bem ali nos últimos 3, 4 minutos do primeiro quarto. Conseguiu dar uma brecada no volume do Minnesota. E com o Devin Booker conseguindo pontuar com o volume um pouquinho maior, o Phoenix conseguiu buscar o jogo e, faltando 53 segundos para acabar o primeiro quarto, diminuiu o prejuízo para apenas um pontinho. O Phoenix teve a chance de virar o jogo, mas o Bradley Bill acabou errando uma dunk totalmente livre. E aí, no contra-ataque, o Minnesota colocou ali 3 pontos de vantagem e fechou o primeiro quarto vencendo por 3. O Phoenix veio bem para o segundo quarto e conseguiu buscar a virada nos primeiros 3 minutos ali com o Eric Gordon e com o Nurt. O Gordon, inclusive, fez um ótimo segundo quarto. Ótimo segundo quarto. E aí, cara, com o Bradley Bill achando boas bolas e com o Minnesota executando bem mal ali no ataque, não tendo uma boa execução no lado ofensivo, o Phoenix conseguiu abrir 8 de vantagem entrando ali nos últimos 6 minutos do primeiro tempo. Porém, mesmo com o Carleton Towns tendo problemas com faltas, estando no banco, e mesmo com o Anthony Edwards bem gelado, bem gelado mesmo, o Minnesota conseguiu diminuir o prejuízo muito graças ao McDaniels e ao Mike Conley, e o jogo foi para o intervalo com o Minnesota perdendo por apenas um pontinho. O McDaniels e o Conley foram muito bem ali na reta final, liderando essa reação do Minnesota no momento péssimo do Minnesota. O Minnesota estava realmente bem mal no jogo. O Phoenix conseguiu se manter na liderança durante os primeiros minutos do terceiro quarto, só que a defesa do Minnesota voltou a aparecer, o time voltou a trancar o Phoenix Suns ali na defesa, e com uma run de 8 a 0, o Minnesota conseguiu virar o jogo, retomou a liderança, faltando três minutos para acabar o terceiro quarto. O Anthony Edwards matou uma bolaça na cara do Kevin Durant e colocou sete pontos de vantagem, e o time foi para o quarto período sustentando esses sete pontos. E aí, nos primeiros três minutos do quarto período, o Minnesota conseguiu abrir 13 de vantagem, e faltando 8 e 10, o time estendeu para 15 com uma bolaça do McDaniels, e aí, cara, já estava muito nítido que o Phoenix Suns não ia conseguir reverter o placar. Quando o McDaniels colocou 15 de vantagem, a câmera focou ali no Duran, no Bradley Beal, no Devin Booker, e assim, você via no semblante dos caras que eles, assim, que eles já tinham desistido. E isso é algo, velho, isso é algo que... Se eles fossem do meu time, eu ficaria revoltado com isso, cara. Porque, beleza, pode ser difícil, pode ser que, no fundo, você nem acredite que você vai conseguir virar o jogo, mas você não pode transparecer isso, cara. Você não pode transparecer que... Ah, não tem como, sabe? Essa expressão corporal, velho, você não pode ter no playoff. Esse semblante blasé, sabe? Do tipo, ah, perdemos, não tem o que fazer. Sabe o que eu estou falando? Não dá, velho, não dá para você ter essa expressão. Não dá, velho, sinceramente não dá. E não deu outra, assim. O Phoenix não conseguiu reagir. O Anthony Edwards colocou 18 de vantagem, faltando um pouco mais de 6 minutos para acabar, com uma bola de 3 ali na transição. E aí, faltando 2, 2 minutos e meio, o Frank Vogel tirou os titulares, botou as reservas e desistiu do jogo. Aí o Minnesota só controlou até o fim e garantiu a sua segunda vitória na série. E, na boa, velho, assim... Pelo que o... Pela vontade... Pela diferença de vontade entre as duas equipes... Cara, assim, a real é que o Minnesota se tornou o grande favorito nessa série. Antes da série começar, eu falei isso na minha prévia, eu enxergava essa série como uma das mais equilibradas desse primeiro round. Uma das mais equilibradas. Eu... 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 Eu vislumbrava a possibilidade de um jogo 7. Eu vislumbrava essa possibilidade. Só que depois do jogo de hoje... Pra mim o Minnesota é muito favorito. Se essa série for a 6 jogos, já vai me surpreender. Sendo sincero. Sendo sincero. Porque esse aspecto de derrotado do Phoenix Suns... Pô, me tirou toda a confiança no time. Toda a confiança. Eu já não tinha muita confiança. Não tinha já muita confiança. Agora, então, minha confiança zerou. Zerou. Sabe? A sensação que eu tenho é que o time do Phoenix... Sei lá. Um time sem sangue. Um time sem alma. Parece que os caras não estão nem aí. Eles não sentem o jogo. Entende o que eu estou falando? Enquanto os jogadores do Minnesota estavam ali dando a vida, dando a raça, sabe? Toda a posse defensiva, sabe? Sendo físico pra caramba, intenso pra caramba. Os caras do Phoenix, nem aí. Nem aí. O Devin Booker, cara. O Devin Booker. Cara, que jogo... Que jogo, assim... Porco do Devin Booker. Porco. Kevin Durant. Eu adoro o Kevin Durant. Adoro o Kevin Durant. Mas, meu amigo, como ele foi... Assim... Displicente no jogo de hoje. Beleza. Foi muito bem marcado pelo McDaniels, que fez um jogo espetacular. Mas, gente, é o Kevin Durant, né? E o Bradley Bill, nem vou entrar no mérito, porque o Bradley Bill pareceu um peladeiro no jogo de hoje. Pareceu um peladeiro. Errando coisa básica. Pô, a Dunk, que ele errou ali no final do primeiro quarto, não dá pra você errar no playoff. Não dá. Não dá. E, assim, eu não vou nem entrar nos méritos do Frank Vogel, porque aí eu vou ficar meia hora falando o porquê que o Frank Vogel é um treinador ruim. Então, eu não vou nem começar pra não me estender tanto. Mas, assim, ridícula a postura do Phoenix Suns hoje, cara. Eu achei ridícula. Não sei se o torcedor do Phoenix vai ficar chateado comigo falando isso. Mas eu achei a postura do Phoenix ridícula. Você não pode ter uma postura de derrotado como o Phoenix Suns teve hoje. Não pode, cara. Num playoff, você não pode. Você não pode. Uma coisa é você perder competindo, dando a vida, sabe? Brigando até o fim. Outra coisa é você perder com essa expressão blasé na cara. Você não pode. Você não pode ter essa expressão. Não pode, velho. O Phoenix Suns não merecia a vitória. Não merecia. E, assim, o Minnesota... O Minnesota teve muitos problemas nesse jogo. O Phoenix Suns teve uma janela real de vitória. Paul Carrington Towns pendurado de faltas. Entre Edwards, gelado. Gelado. O ataque do Minnesota, em vários momentos do jogo, não foi bem. O time não executou bem no ataque. Então, tinha muita coisa favorável ao Phoenix no jogo de hoje. E o time não conseguiu aproveitar. Então, assim... O Phoenix não mereceu a vitória. Não mereceu. Ao mesmo tempo que o Minnesota mereceu demais. Soube lidar com as adversidades. E os coadjuvantes do Minnesota mostraram a força deles. Hoje, vimos a força desse elenco do Minnesota. Entre Edwards não foi bem. Towns não foi bem. Mas, em compensação, Mike Conley, 18 pontos. E coordenando com maestria o ataque do Minnesota. Impressionante o que ele jogou. Ruud Gobert, 18 pontos e 9 rebotes. Baita jogo do Gobert. Baita jogo do Gobert. E eu não sou de elogiar o Gobert. Vocês sabem disso. Mas, hoje, o cara jogou muito. Jogou muito. Defendeu para um cacete. E o McDaniels é brincadeira o que esse cara joga. O McDaniels é um dos meus jogadores favoritos na NBA atual. Já falei algumas vezes o quão fã eu sou do McDaniels. É um defensor simplesmente inacreditável. Acho que ele já está no hall de melhores defensores da NBA. Acho que hoje dá para colocar ele no top 6, talvez. Top 5. McDaniels hoje entra no top 5 defensores da NBA. É um cara inacreditável. E hoje ele mostrou que tem um bom arsenal ofensivo, velho. Foram 25 pontos e 8 rebotes para ele. Matando bola de 3. Matando fade away na cara do Kevin Durant. Conseguindo boas jogadas de infiltração. E assim, a disposição física do McDaniels é impressionante. O cara teve um ótimo volume no ataque. Tendo que marcar durante todo o jogo o Durant e o Booker. Porque com o Towns com problemas de faltas durante toda a partida. Ele teve que segurar o rojão ali do Durant. Teve que marcar o Durant. Que seria na teoria a marcação do Towns. E o McDaniels ficou nele. Então ver o que o McDaniels fez na parte ofensiva. Tendo que lidar ainda com o Durant e o Booker na defesa. Mostra o quão fora da curva é esse cara. É um jogador zaço, cara. É um jogador zaço. Merece cada centavo que ganha. E assim... É um... É um diferente o McDaniels, viu? É um cara diferente. É um jogador que... Que pode... Que pode ser peça-chave. Pro... Pode não, né? Vai ser uma peça-chave. Pra esse playoff do Minnesota. Que jogador, velho? Que jogador? Pra mim, foi o... O man of the match. McDaniels. Grande atuação. E grande vitória do Minnesota. Que pra mim, hoje... É... Sim. Elevou e muito o seu favoritismo na série. Elevou e muito. Mas é isso, gente. Baita vitória do Minnesota. Derrota dura pro Phoenix Suns. E... Sim. Se não vencer o jogo 3, meu amigo... Aqui, ó. Já pode arrumar a malinha. Já pode arrumar a malinha. Já pode começar a ver passagem pra... Pra... Pra Ibiza. Porque... É a Deus. É a Deus. Tem que ganhar o jogo 3. E assim... Acima de ganhar... Tem que ganhar jogando bem. Tem que ganhar jogando bem. Porque... Se... Se não for assim... Eu, sinceramente... Já não vou mais acreditar... Na possibilidade de classificação do Phoenix Suns. Tá bom? Mas, enfim... Era isso que eu tinha pra falar sobre o jogo. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de avaliar o vídeo com o seu like. De se inscrever. De compartilhar com os seus amigos. E... Pra quem não tem o League Pass... E quer ter... Pra não perder nenhum jogo... Dessa... Desses playoffs... Eu vou deixar o link do primeiro comentário fixado do vídeo. Que vai te oferecer o League Pass com desconto. E com 7 dias grátis pra testar o League Pass. É o melhor lugar. Pra quem quer... Quer assistir... Os jogos, os playoffs. E usando esse link... Você garante a plataforma com todos esses benefícios. E ainda ajuda o canal. Então, se puder dessa moral... Eu agradeço muito. E é isso. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Um grande abraço. E tchau, tchau.